Bom, gente, aqui no desenho vetorial intermediário, nós vamos trabalhar apenas com os demarcadores, tá? São esses esqueletinhos, ok? Do desenho vetorial, olha só, esses que formam esses quadradinhos aqui, são os nós de desenho vetorial, ok? Então, pra isso eu vou arrumar aqui essa área pra deixar ela branquinha, vou pegar a ferramenta mover, já estou com a primeira camada de forma selecionada, vou deixar o shift pressionado e selecionar a última camada, pra selecionar todas. Vou pressionar aqui Ctrl G pra agrupá-las e mudar o nome do grupo, clicando duas vezes aqui na palavra e mudando para desenhos, olha lá, e termino com Enter. E aí, pra apagar a visibilidade, eu clico nesse olhinho. Pra poder desenhar livremente aqui, eu vou deixar selecionada a camada Background, e eu posso começar já a utilizar a ferramenta Caneta, Pentool. Olha lá, cliquei na ferramenta Caneta, e olha só, para desenhar formas vetoriais, mas eu prefiro, pra fazer desenhos livres, eu prefiro utilizar esse segundo modo aqui da caneta, o modo Paths, que vai desenhar apenas demarcadores. Também eu tenho que atentar aqui, pra deixar marcado, esse Auto Add Delete, ele é um botãozinho que vai permitir que eu adicione automaticamente, ou delete, os nós de desenho vetorial. E também deixo nesse primeiro botão, que é o de adicionar a área do demarcador, ok? Muito bem, olha só como essa ferramenta funciona, basicamente. Eu clico uma vez, ela faz um nó de desenho vetorial. Eu clico outra vez aqui do lado, ela faz um outro nó de desenho vetorial, e liga esses dois nós com o segmento de linha. Clico aqui embaixo, ele faz outro nozinho, mais um, mais outro. E aí chega a hora de fechar. Essa é a parte mais importante do desenho vetorial. Sempre devemos fechar os nossos desenhos, pra que ele receba cor na parte de dentro. Preenchimento. Então, eu venho com a ponta da caneta sobre o primeiro nó que eu desenhei, perceba que aparece um círculo na lateral aí da ferramenta caneta, eu clico uma vez, e o meu desenho está fechado. E automaticamente ele não está mais selecionado. Para selecionar e poder mexer nesse objeto, olha só, existe um atalho. Eu trabalho sempre com a mão direita no mouse, a mão esquerda está sempre próxima aqui do teclado, próxima ao control. Se eu deixar o control pressionado, eu tenho a ferramenta de seta branca, que é a seletora de nós aí, a ferramenta de seleção direta, olha só. Então, eu clico, ainda com o control pressionado, eu clico na linha, seleciono esse desenho vetorial que eu acabei de fazer, e olha só, clicando e arrastando esses quadradinhos, eu posso reposicioná-los e melhorar um pouco as proporções da minha bandeirinha. E se eu precisar, por exemplo, deletar algum nozinho, eu solto o control, tem a ferramenta caneta na mão de volta, olha só. Para deletar um nó, eu venho com o mouse, a ponta da caneta bem em cima do nó que eu não quero, e clico uma vez. Se eu quiser criar um nó, eu venho com a ponta da caneta bem em cima da linha, e clico outra vez. Ok? Maravilha. Então, vamos desenhar agora uma forma com curvas, vamos fazer um coração, uma forma orgânica, um coraçãozinho básico. Então, olha só, eu vou deletar aqui, deletar de novo, afertei duas vezes o botão delete para poder apagar esse demarcador. Então, para desenhar elementos com curvas, desenhos orgânicos, eu sempre vou clicar e arrastar com o mouse aí, olha. Então, eu clico, deixo clicado e arrasto para qual lado? Para o lado que eu vou desenhar, para a direita, olha, cliquei e arrastei para a direita. Percebam que essas hastes nascem, olha. Então, eu estou criando aqui uma haste para a direita, e uma haste na parte da esquerda está sendo criada automaticamente. E eu vou deixar essa haste sempre inclinada, inclinada para cima, porque eu quero fazer um arco para cima, vai ser aquele primeiro calombo do coração. Então, olha lá, está inclinada para cima. Nunca faça hastes muito longas, gigantescas, nem muito pequenininhas. Faça um tamanho médio. Então, essa haste que está aqui em cima é chamada haste de entrada, porque foi a que eu criei. E depois, automaticamente, criado uma haste de saída. Certo, essa haste de entrada, ela é responsável pela metade do arco. Para terminar esse arco, fazer a outra metade, eu preciso de uma haste de saída. Então, eu vou fazer um outro nó aqui, olha, sempre clicando e arrastando. Arrastei para a direita e para baixo, olha. Então, eu posso arrastar direto, diagonal para baixo. Automaticamente, uma haste de saída vai sendo criada, enquanto eu arrasto para a diagonal para baixo. Então, eu devo, o que? Conseguir uma simetria, imitar essa haste. Aí, de cima, tem que imitar, soltei o mouse. Essa haste de saída, ela deve imitar essa haste de entrada. Tendo simetria, olha lá, os dois lados iguais, eu tenho um arco bem desenhado. Obviamente que também com os nozinhos alinhados. Porém, tudo isso é no olhômetro. Por isso que a gente tem que ter paciência e prática utilizando essa ferramenta. Eu também posso arrumar, se eu quiser, se ficou errado. E basta eu deixar o contra pressionado, clicar e arrastar o nó e eu posso colocar em uma nova posição. Assim como também posso mexer as hastes. Olha lá, que legal. Eu posso inclinar as hastes, posso encurtar e alongar as hastes. Maravilha, olha só, essa daqui dá mais efeito. Alongando, encurtando, inclinando. Ok? Vou deixá-la aqui simétrica. Maravilha. Agora, para continuar o meu coração, eu preciso quebrar essa haste aqui de baixo. Quebrá-la para cá, para imitar essa primeira. Porque eu vou mudar a direção do desenho. Vou fazer uma quina, um bico aqui, uma parte afiada. Para isso, eu não uso o control. Se eu tentar usar o control, ele vai estragar a curva lá em cima. Porque a haste se mexe como gangorra, por padrão. Eu vou usar qual tecla? O alt. Eu deixo o alt pressionado. Coloco sempre em cima dessa bolinha, olha lá. Ele forma esse V de cabeça para baixo. É a ferramenta de transformação de nós. Ela converte os nós. Conversora de nós. Eu clico e arrasto, sem soltar o alt. E ponho ela aqui, nivelada com as outras hastes aí. Maravilha. Vou continuar o coração. Venho aqui do lado, dou mais uma distância do calombo. Clico e arrasto, diagonal para baixo. Olha lá que legal. Para continuar o coração, agora eu vou vir aqui para baixo. Vou clicar e arrastar. Arrasto para qual lado? Vai arriscando, puxa para qualquer lado. E você vai vendo o que vai acontecendo com aquele elástico ali, na parte da direita da tela. Está vendo? Vou mexendo como uma gangorra e ele vai se mexendo também. Então eu falo, poxa, eu tenho que arrastar agora para a esquerda. Porque eu estou desenhando aqui um pouco para a esquerda. E para cima? Não, ficou ruim. Para baixo. Ele faz uma curvinha. Certo? Soltei o mouse. Preciso quebrar novamente, porque aqui embaixo vai ter um bico, uma parte afiada. Vou usar quem? A tecla Alt. Olha lá. E subo para cá para conseguir essa simetria. Um irmão gêmeo aqui, espelhado, um V das hastes. Olha como é simples para terminar. Basta clicar uma vez no nó inicial. Cliquei uma vez. Ele fecha o nosso coração. Mas, nosso coração está um pouco estranho. A gente precisa arrumar ele. Então eu não vou ficar me matando de deixar o contra pressionado aqui todo o tempo. Eu vou direto para a seta branca. Ferramenta Direct Selection Tool. Ferramenta de seleção direta. E eu posso mexer tranquilamente agora no meu desenho vetorial. Basta eu arrumar os nozinhos e as hastes que eu consigo um coração bem desenhado, bem preciso. Eu clico uma vez em qualquer linha. Clico nos nozinhos. As hastes vão aparecendo apenas quando você clica nos nozinhos ou nas linhas. Ok? Vou clicar nesse primeiro nó, deixar ele quase vertical e abaixar um pouquinho. Olha lá que legal como eu já consegui uma forma interessante. Se eu quiser acentuar essa curva, eu aumento essa haste, aumento a outra. Sempre uma haste ajuda a outra. Agora para esse lado. Arrasto um pouco para baixo. Abro essa haste. Acentuo mais a curva alongando. Olha lá. Vou nivelando. Olha só. Fecho um pouco mais aqui. Fecho um pouco mais aqui. E assim, com esse nó selecionado, eu consigo ir vendo o coração que eu estou desenhando. Subo um pouquinho. Quase vertical. Olha lá que legal. E são vários estilos de coração, né? Olha lá. Coração do Maurício de Souza é um. Coração do Ziraldo é outro. Então, por exemplo, eu tenho esse coração basiquinho aqui. Eu clico nele. Se eu quiser fazer um coração do estilo chambinho, olha só. Eu estico essa haste aqui para o lado. Inclino. Viro um pouquinho para cá. Olha lá. É uma parte lisa e uma parte curvada. Se eu quiser um coração como o naipe aí de copas. Olha só. Eu desço ele um pouco. Abro ele para cá. Olha lá. Olha só. Para a base reta. Ok? E o segredo aí é simetria. É equilíbrio. Equilíbrio do comprimento e da inclinação das hastes. Olha lá. Então, com o tempo, com a prática, nós vamos adquirindo essa simetria. Ele é rápido porque esse sistema da ferramenta caneta, porque a gente já vai clicando e arrastando. E quando a gente termina o desenho, está praticamente pronto. Só precisamos de alguns ajustes com a seta branca. Ok? No próximo vídeo, vamos desenhar uma maçã. Vamos lá. No próximo vídeo, vamos lá.